Dizem que as mães dão à luz duas vezes, uma quando a criança nasce, a outra quando a criança cresce. A segunda certamente é a mais difícil, a mais dolorosa. Para quem? Para os dois. Por isso é melhor seguir o conselho que já foi dito. Eu prefiro criar crianças fortes, custe o que custar, do que ter que passar a vida inteira consertando adultos quebrados. E já que vamos criar outro ser humano, por que não criarmos um amigo? Pai e filho, talvez. E é com essas frases de para-choque de caminhão que eu abro o vídeo de hoje para falarmos deste tema que tantos nos pediram. Que é o emocionante desabafo de Helena Tanuri, ex-diante do trono, sobre a sua filha Clara Tanuri, também ex-diante do trono. Mas ali da fase infantil, apesar das músicas de terror, quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Continua uma criança ouvindo aquilo ali, meu Deus, eu não posso... Quando a mãe manda comer o brócolis, eu tenho que comer brócolis. Se eu não comer o brócolis, eu vou pecar. Se eu pecar, eu vou morrer. E eu não quero morrer, não quero ficar sem meus pais. Abre aspas aqui, minha filha ama brócolis. Então, as duas tiveram experiências muito intensas no ministério diante do trono. E agora, ambas meio que se afastaram. Uma segue ali na sua carreira ministerial, eu gosto de chamar assim. E a outra se desligou totalmente do sistema religioso. E se declarou bi, lançando clipes, várias referências. E muitas pessoas começaram a acusar a Helena Tanuri de ser a responsável de tudo isso. Chegando ao ponto de dizer que ela não poderia mais ministrar a palavra, já que não tinha influência sobre a própria filha. Estaremos comentando a respeito disso aqui, principalmente no final do vídeo. Mas é importante também dizermos aqui, ah, e desde já, né cara? Não vai se esquecer, né? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva neste bendito canal, tornando-se você também uma ovelha virtual. No final do ano, eu aço você. Porque é para isso que as ovelhas servem. Para fornecer mantas diárias de gordura a seus pastores. Por que eu não vou fazer isso contigo? Você achou mesmo que eu ia te dar o quê? Eu quero a sua gordura. Então vamos lá. Então vamos lá. Como é que eu continuo o vídeo depois dessa? Meu Deus! Mas a Helena Tanuri, ela é uma pessoa que, diferente de muitas ministras profissionais, palestrantes evangélicas, ela tem uma qualidade muito boa. Ela não estipula nenhum valor para levar a sua mensagem. A única coisa que ela cobra, evidentemente, é meios de chegar e meios de voltar, onde ficar e o que comer, claro. E que a igreja oferte o que quiser. Aí algumas pessoas vão dizer assim, ah, Paulo, mas aí ela vai selecionar onde ela tem que ir. As igrejas mais abonadas, evidentemente. Bom, a mulher fez disso uma profissão. A mulher tem contas a pagar no final do mês. Então não é tão injusto assim, já que você também está a contratando para encher sua instituição, uma vez que ela é uma pessoa midiática. Se você não quisesse encher sua instituição de doadores, é porque você teria convidado o irmãozinho que está pagando preço no monte, que está orando, que está jejuando em casa, que está se dedicando, estudando a palavra. Você quer colocar alguém midiático, porque também tem interesses mercantis, business, na instituição. Então uma mão lá tem que lavar a outra, pô. Entendeu? O ministério a gente exerce, principalmente quando ninguém está olhando. Esse é o nosso ministério. Mas isso é uma vantagem, né? Então, entre mortos e feridos, eu acredito que é alguém que está pengando na direção certa. Pelo menos ela não estipula o valor como a maioria faz, cobrando cachês exorbitantes. Pessoas que muitos vêm aqui defender, principalmente agora desse surgimento de várias pregadoras mulheres. A maioria cobra e cobra caro, tá bom? Então, a Helena não cobra. Antes de estarmos reagindo... Meu Deus, já tem cinco minutos o vídeo. Antes de estarmos reagindo ao vídeo da entrevista, alguns trechos principais, estaremos colocando um áudio de um ex-membro da instituição que conviveu com todos de perto. Não era amigo, pai e filho talvez, mas transitava ali e ouvia as histórias dos bastidores. É importante que você também pegue essa experiência, dê uma filtrada e compare um pouco com alguns trechos que a própria Helena deixa soltar. Você tem isso como referencial, você consegue traçar um perfil do que acontecia, não apenas do que ela está tentando dizer. Ok? Vamos lá! Mas assim, a Helena Tanuri, assim como ex-membros do Diante do Trono, eles igualmente criam um personagem, sabe? Ela, de certa maneira, é puxar saco do Zoradão. Ela diz que ainda admira o Zoradão, que o tempo, entre aspas, dela, do Diante do Trono, acabou. Mas não é porque o tempo de Deus lá dela acabou. Ela foi chutada, como eu disse, porque ela não tinha mais a cara jovem do Diante do Trono. Ela bajula os Zoradão, ela bajula o povo do Diante do Trono, porque isso é rentável para ela. Porque ela estar ligada à Igreja Batista da Lagunha gera agendas para ela, tanto de pregações, quanto de ministrações de louvor, entende? Digamos que a família Valadão é um tanto parecida com a flor de lis. As pessoas não falam mal deles, mesmo depois de serem humilhadas por eles. Por quê? Porque você ter o seu nome ligado ao Diante do Trono e à Igreja Batista da Lagunha te serve como marketing, te serve como uma forma de você ter status, de você ter realização, entende? Eu falo porque, no meu caso mesmo, se eu tivesse ficado ali na Lagunha, continuado sendo puxa-saco das lideranças, continuassem bajulando lideranças, uma hora eu ia conseguir meus objetivos. Porém, como eu vi, que Deus não está nesse negócio, porque Deus não compactua com isso, né? E isso não é obra de Deus, foi por isso que eu me desvinculei. Mas a Leandra Tarnuri é isso, ela também é um personagem. Pode notar que ela, em momento algum, ela questiona qualquer coisa ligada à Lagunha, ela não expõe nenhuma sujeira, e ela, muitas vezes, coloca que a culpa é da vaidade dela, que a culpa, muitas vezes, foi da vaidade dela, e sempre coloca a Ana Paula Valadão, o André Valadão, o Márcio Valadão, como santos, ungidos e intocáveis. Você pode notar que o comportamento dela é essa. Helena Tarnuri é mais uma foca fanha, que prefere não bater de frente com o sistema, porque o sistema lhe garante dinheiro. apesar de que ela é uma das poucas que não cobra caixa específico, mas cobra ofertas, ou seja, de grão em grão, a garincha o papo, né, de oferta em oferta, ela consegue se manter. Não é à toa que a filha dela está afastada do Evangelho, né, e faz até piadas ironizando o período em que ela foi mais ativa nos ministérios da Lagoinha. Por quê? Porque a Lagoinha é um grande teatro, muito bonito para quem vê, mas foi que está no bastidor, acaba vendo as grandes mentiras que são colocadas ali dentro, sabe? E sim, mentiras, Paulinho, sabe por quê? Uma coisa que talvez eu não cheguei a comentar com você. Eu tive uma ex-namorada que era da Lagoinha que ela foi curada de um câncer porque ela fez um tratamento, mas foi instruída pelos pastores que ela tinha que falar que ela foi curada porque oraram por ela. Você percebe o quanto que a coisa ali é suja? Eu contei para você também a história do meu carro, né? Quando eu bati o meu carro não sei se você lembra disso e disseram que iam me ajudar enquanto o pastor Cláudio Boaventura que é um dos braços e dentes do Márcio Valadão fez a igreja ficar de pé aplaudindo dizendo que não iam deixar de ajudar um obredo tão valoroso quanto eu e falaram que era para eu esperar o meu carro batido ficou no pátio da igreja não é? Eles não me deixavam levar meu carro embora eu não tinha pedido a igreja para me ajudar só que eles disseram que ia me ajudar o mesmo pastor um mês depois falou que era para eu tirar o carro do pátio porque estava atrapalhando e em outra conversa com outro pastor o pastor ironizando falou que iam me ajudar e iam mandar meu carro para o atavé do Luciano Huck você está entendendo né? Ou seja a filha da Helena Tarnori ela viu como funciona toda aquela podridão lá de dentro e se desiludiu e Helena Tarnori é só mais uma foca fanha que infelizmente é vendida do sistema não pode falar mal do sistema porque a sua principal fonte de renda é o sistema porque se ela falar contra o sistema o sistema não vai lhe dar credibilidade bom bom estaremos aqui agora reagindo a entrevista que a Helena Tarnori concedeu ao podcast do pastor sobre a sua filha a Clara Tarnori quero que você fale da Clara deixa eu fazer um comentário aqui uma vez eu reagi a um trecho de um vídeo onde aparecia esse pastor e disse que ele lembrava muito do César Menotti e Fabiano depois me corrigiram dizendo que sim ele é irmão do César Menotti e Fabiano que bacana né? da sua relação com a Clara até de ataques que eu sei que você recebe por causa disso se você tiver liberdade para falar desse assunto Fábio eu estaria mentindo vamos dar crédito aqui né? é o canal Cristão Também Pensa que fez esse corte se eu dissesse que eu não sinto uma diferença o amor não o amor é igual eu amo a Clara eu amo o Miguel eu amo o Arthur eu amo a Sofia e eu sei que nenhum deles é um acidente que todos eles nasceram debaixo de um propósito divino e que Deus tem um plano para cada um deles e que o meu papel como mãe é ser uma facilitadora para que eles encontrem essa jornada ao coração de Deus porque Deus não tem netos Deus tem filhos e filho de crente não é crente filho de crente não nasce crente eu posso ter nascido no evangelho eu não nasci né? mas vamos supor a Clara pode ter nascido no evangelho ter tido acesso à igreja às oportunidades e à palavra desde ter a idade ela pode ter sido consagrada ao Senhor mas ela precisa de uma experiência de novo nascimento ela precisa interessante como que eles vinculam totalmente a questão da ligação com Deus com a ligação com o sistema religioso de uma experiência dela assim como o Miguel precisou da experiência dele o Arthur precisou da experiência dele e a Sofia precisou da experiência dela e quando a Clara entrou na universidade ela descobriu um mundo que interessou mais aos olhos dela ah meu irmão ah meu irmão eu não como essa não que isso ah por favor Helena Tanuri você é uma pessoa de personalidade forte entendeu de caráter não vai meter essa no povo né então o mundo externo teve mais influência sobre alguém que cresceu ao meu lado ora então eu tenho que questionar que influência eu tinha sobre esta pessoa evidente que no meio religioso a gente segue um bordão direto ou indiretamente do tipo cuide dos outros que do seu Deus cuida isso é uma mentira Deus não é babá já falamos disso aqui inúmeras vezes né então o que é isso agora vai jogar a culpa na faculdade vai jogar a culpa na esquerda né claro porque essas faculdades estão impregnadas com teologias esquerdas filosofias esquerdistas destruíram minha filha basicamente é isso que ela quer dizer e se identificou mais com aquele mundo a Clara desde criança ela sempre foi muito ela sempre gostou do que é diferente então por exemplo a gente estava andando na rua ela via alguém de dread ela fazia assim ela acompanhava com os olhinhos ela via alguém de cabelo colorido ela aquilo chamava atenção a Clara é tão artista quanto eu ela gosta do diferente ela gosta do colorido ela gosta do inusitado ela gosta do criativo né e tal e a Clara como uma primogênita como todo filho primogênito apanha mais a gente erra mais com os primogênitos essa é verdade no nosso excesso de zelo o nosso excesso de preocupação às vezes querendo dar disciplina e limite a gente pode se exceder né e certamente eu cometi os meus erros em uma outra entrevista um dia alguém me perguntou você acha que você errou? claro que eu errei a gente a gente sendo pai e mãe a gente erra tentando acertar uma culpa eu não tenho eu não fiz isso de caso pensado eu não fiz isso eu não errei com os meus filhos por negligência eu não errei com os meus filhos por abandono eu errei com os meus filhos talvez no excesso de preocupação em querer protegê-los muitas vezes eu errei com os meus filhos preocupada com a opinião dos outros entendeu? a gente não tem que preocupar com a nossa reputação a gente tem que preocupar em fazer o que é certo com os nossos filhos e muitas vezes eu tive essa preocupação o que vão pensar de mim né e o senhor me desconstruiu com as escolhas da Clara então a Clara entrou na universidade começou a fazer escolhas completamente diferentes daquelas que eu e o pai dela ensinamos a ela ela isso provocou uma ruptura ela não quis viver mais com a gente debaixo da mesma casa porque se vivemos dentro da mesma casa tem regras a ser seguidas e chegou num momento ali que ela já tinha mais de 24 anos ela já tinha mais de 24 anos é a idade que normalmente a pessoa vai buscar outro caminho mesmo sua independência antes ela falou assim não eu quero morar sozinha eu quero morar com os meus amigos eu quero ter uma experiência fora de casa pra gente foi muito difícil ver a Clara saindo de casa não porque ia construir a própria família mas porque queria viver as experiências e as escolhas dela ela se declarou dolorido foi difícil foi árduo foi árduo ser julgada por pessoas que não me conhecem nunca se sentaram comigo não sabem não acompanharam a educação que nós demos para os nossos filhos eles acompanham a nossa vida pela internet e pensam que sabem tudo sobre nós foi difícil ouvir muitas coisas duras do tipo quem é você para ministrar a palavra se você não consegue nem convencer uma filha sua a seguir Jesus eu acho que esse é um julgamento muito pesado eu acho que uma palavra a palavra de Deus ela pode ser pregada por qualquer um o poder não está no semeador o poder está na semente o que acontece com a Helena Tanuri acontece com a maioria dessas pregadoras pregadores cantores cantoras que seguem consciente ou inconscientemente esse princípio dentro da instituição religiosa cuide dos outros que do seu Deus cuida isso é uma mentira eu já estava dizendo que na minha opinião a Clara deve ter visto muita coisa nos bastidores que a fez começar a questionar o que era verdade ali e uma vez que ela encontrou uma coisa é você questionar o que é verdade inserido e preso dentro daquela bolha e outra coisa bem diferente é você questionar o que é verdade depois de você poder alçar voos a outros lugares então não é faculdade poderia ser um curso poderia ser um trabalho poderia ser uma viagem uma vez que ela vai conviver com pessoas que também tiveram experiências semelhantes que também tiveram seus questionamentos inevitavelmente ela vai encontrar apoio e nesse apoio ela vai se apegar e saltar para longe de tudo aquilo que ela não acredita mais quero mostrar aqui com vocês alguns trechos que fazem a gente refletir a respeito disso eu quero que você preste atenção no que a Helena Tanuri vai falar agora ela já contou essa história inúmeras vezes e em diferentes momentos com outras versões de outras situações e que história é essa? sobre a inveja que ela sentia da Ana Paula Valadão é claro que isso não é um fator determinante mas nos dá uma pista do que de repente ela podia levar para dentro da própria casa essa insatisfação com situações esse conflito essa tensão que havia nos bastidores nos dá ali alguma pista claro um púlpito é tudo compartilhado de forma mais romântica e um aprendizado até bem interessante uma vez que a inveja é sempre colocada como os outros tem de você e nunca você tem dos outros então é muito nobre chegar e dizer que sentia inveja agora há de se entender que em vários momentos essa inveja ou essa a externação desse sentimento pode ter respingado de forma negativa as pessoas à sua volta e por que eu estou mostrando isso aqui a vocês eu quero que vocês prestem atenção aqui agora em um detalhe no clipe da Clara Tanuri na canção Chora Boy eu separei aqui para vocês vou botar o clipe aqui porque tem algumas imagens onde algumas pessoas podem não gostar mas esse detalhe ficou famoso vocês se lembram dele né ó estão vendo ali inclusive essas pernas aqui são da própria Clara Tanuri e aqui podemos ver as benditas botas de piton como se ela tivesse tirado as botas de piton referência clara clara a Ana Paula Valadão então a pergunta que fica é essas botas de piton estão aqui por conta das declarações da Ana Paula Valadão a respeito de como ela hoje se identifica a galera que hoje se identifica ou tem algo a mais de histórias que ela ouvia seja nos bastidores ou dentro de casa conseguem entender a presença da bota de piton aqui na minha opinião e depois do vídeo que você ouviu da própria Helena Tanuri que já contou essa história inúmeras vezes e até mesmo em outros momentos inveja seja da roupa do brinco isso isso em algum momento reverberou dentro de casa e a filha presta atenção quando a filha vai crescendo e vai ter autonomia sobre seus caminhos seus pensamentos ela começa a refletir sobre a realidade daquele lugar olha a minha mãe ela tem muito talento ela só não está lá porque não é filha do pastor porque o pastor dá prioridade a própria filha e aí começa você entendeu então a realidade começa a ser percebida de uma maneira mais distante de qualquer misticismo a referência da bota para mim vem muito mais do que apenas as declarações da Ana Paula Valadão sobre a comunidade de qual a Clara da Núria hoje pertence e sim histórias envolvendo os bastidores é o que eu penso e toda vez que eu digo essas coisas aqui aparece um monte de gente logo me lançando em rosto dizendo quando você for pai aí nós veremos bom primeiro eu fui padrasto durante muitos anos e fui um bom padrasto hoje eu sou pai e tenho sido um pai razoável estou tentando mas acredito que estou indo por um caminho interessante acredito que você não pode deixar a ponte entre o seu filho e você cair e acredite essa ponte ela pode cair os ventos vão soprar ela vai balançar em alguns momentos mas se você transitar no ir e vir ao universo respeitando o universo particular que o seu filho está desenvolvendo você verá que terá um amigo perdeu essa conexão ele vai se perder de você mas não adianta esse papo de vou cuidar dos outros que do meu Deus cuida meu irmão Deus não é babaca quantas pessoas a gente vê limpando a igreja pregando na igreja cantando na igreja é culto no lar é culto não sei onde evangelizando o perdão fazendo isso e aquilo acreditando estarem servindo ao Senhor e o seu filho vai se distanciando não é do sistema é de você de você como referencial então a partir do momento que a própria Clara Helena diz a faculdade teve mais influência na minha filha do que eu mesma então ela está declarando que houve ali um fracasso mas eu não estou a condenando por isso é que que você talvez não está compreendendo o vídeo o que acontece com ela ocorre com a maioria das pessoas que vivem essa vida midiática um sistema religioso ou não tão midiática assim mas acredito que um dia serão exaltadas por Deus para viver vai cuidando ali da obra da instituição e os seus vão se perdendo quando na verdade a obra em si deveria olha não vou para tal lugar porque preciso sair com meu filho reconstruir essa ponte ainda que agora haja nesta ponte pedágio pague o preço e reconstrua essa conexão acredite ela é muito mais importante do que o que você está fazendo para o sistema religioso corte corta essa de galardão no céu reconstrua ali teu galardão está dentro de casa teu galardão está dentro de casa teu galardão não está no céu passando pano no chão da igreja ensaiando com a perna longa ali na frente não teu galardão está lá dentro de casa mas isso é impregnado mano em pregações em canções em tristimunhos dentro das instituições e vai fazendo com que as pessoas se comportem dessa maneira e agora acham o responsável quando não é um namorado quando não é um amigo pronto é um ensino é a faculdade é a faculdade esquerdista não é a faculdade poderia ser os amigos do colégio poderia ser os amigos do trabalho ela só queria um apoio ela se reconectou com aquelas pessoas porque se desconectou totalmente com os referenciais paternos e maternos não estou dizendo de servir ao sistema não estou dizendo de conexão mesmo com a amizade uma vez que isso acontece o filho irá por um caminho que não que destoa da proposta dos pais eu vou colocar assim olha vocês acompanharam fazer um comparativo aqui triste mas só para termos uma ideia de a que ponto isso chega e acontece em todos os lugares o caso no Espírito Santo interior do Espírito Santo onde um rapaz entrou no colégio e fez aquela barbaridade meu Deus do céu que coisa terrível depois descobriu que o pai era psicanalista da polícia civil meu Deus do céu e que o filho já flertava com essa filosofia extremista dentro de casa camisas blogs sites canais no Youtube livros várias várias referências ao que ele viria a fazer no colégio e o pai psicanalista não percebeu que tinha um doido dentro de casa meu Deus do céu como essa ponte se perdeu desse jeito e aí começaram a querer cobrar que o pai fosse responsabilizado e me desculpe aqui se eu estou julgando mas eu acho que deveria sim eu acho que o pai deveria ser penalizado na polícia por conta disso como é que ele não pôde talvez não pelo crime em si mas pela distância que ele permitiu ser criada entre ele e o filho meu Deus do céu você é pai que distância é essa você vai ser cobrado por isso seja o cara que passa por essa situação ou um sistema religioso e as pessoas não estão se dando conta da importância disso então vão criando uma distância absurda de seus filhos seja num silêncio ali ou até mesmo num péssimo exemplo que dão como homem e mulher no tratamento que dão a esposa no tratamento que dão ao marido olha eu vejo coisas absurdas você chega para almoçar na casa de alguém fulano pega o celular vai para o quarto ciclano pega o computador vai para a sala todo mundo vai para um canto claro nem todos vão fazer a mesma refeição no mesmo horário mas se puder fazer ao menos uma refeição na mesa juntos com as coisas desligadas isso vai fazer diferença isso é uma grande ferramenta isso fará uma enorme diferença na vida de vocês uma refeição por dia sentados na mesa com o celular desligado computador desligado talvez uma musiquinha de fundo se as crianças forem maiores uma musiquinha de preferência bem baixinho porque o importante é conversar ah mas eu não sei o que vou conversar o milagre da mesa acontece você vai se surpreender comece a fazer isso uma refeição por dia tem que ser com todos a mesa já surge um como foi o seu dia você viu fulano aí começa daqui a pouco meu irmão você não consegue mais perder isso aí depois claro fez uma refeição à noite provavelmente aí já põe um filme para assistir normalmente nem todos jantam já vem um lanche mas é importante ter uma refeição com todos à mesa porque isso vai reconectar os membros da família e os universos não vão se distanciar aí as pontes terão manutenção não fez manutenção peraí eu precisei cortar porque o vídeo tu começou meio que agarrar ali eu tô gravando ainda com o computador meu celular tá chegando aí eu tô com medo do áudio não ter ter casado né então eu peço perdão por qualquer falha técnica então se as pontes perderem a manutenção elas vão ruir cara vão ruir você precisa disso e eu vou contar uma história aqui ele não me autorizou a contar isso ele nem sabe que eu vou contar isso mas eu acho que merece eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes já com o cantor e homem de Deus Anderson Freire na verdade eu tenho o telefone dele de quando em vez a gente troca uma mensagem é um cara muito acessível é um cara que eu respeito muito dentro do meio evangélico e ele me disse algo que marcou profundamente a minha vida e a vida da minha esposa ele disse que a frase que ele ouviu que mais surpreendeu ele dentro de casa foi quando ele perguntou ao filho o que o filho queria ser o filho já tem a idade ali de pré-adolescente e aí filho você quer ser o que você quer cantar igual o papai você quer pregar você quer ser médico e o filho disse sabe o que o filho disse meu Deus do céu se prepara o filho disse assim pai eu quero ter um casamento igual o seu e o da mamãe meu Deus do céu aí eu te pergunto quantos podem dizer isso e ele disse isso pra mim emocionado e eu nunca vi o Anderson Freire contar isso no Youtube não tem um vídeo dele contando isso e essa é uma história que precisa ser divulgada então a partir do momento que o filho tem esse referencial ou seja o cara não disse eu quero ser uma estrela como você pai eu quero ser um cantor como você não eu quero ter um casamento como o seu e o da mamãe meu irmão só benção eu não preciso dizer mais nada eu não preciso dizer mais nada entendeu então esse é o caminho esse é o caminho tá bom vou deixar aí você com essa reflexão e que você possa estar curtindo e compartilhando este vídeo porque você quem dá voz e vez a este humilde canal a paz pela espada e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri